O Bom Dia Lerge traz os seguintes destaques nessa segunda-feira, 1º de abril. Sete salas de apoio à amamentação são inauguradas no Rio de Janeiro. Comissão Especial da Indústria Naval quer ampliar a oferta de empregos no setor e estimular empresas de petróleo e gás no Estado. Frente Parlamentar Proferrovias vai discutir o futuro do transporte ferroviário de passageiros. O Bom Dia Lerge começa agora. Bom Dia. A Frente Parlamentar Proferrovias vai realizar daqui a pouco uma audiência pública para discutir as emendas que foram incluídas no plano plurianual e no orçamento do Estado. A gente vai conversar agora com o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com o coordenador dessa frente, que é o deputado Luiz Paulo. Bom Dia para você. Bom Dia, Putira. Bom Dia a todos que acompanham a TV Lerge. Dentro dos estados da região sudeste, o Rio de Janeiro é o mais atrasado em relação à malha ferroviária. Nós vamos conversar agora com o presidente da Frente Parlamentar Proferrovias, que é o deputado Luiz Paulo. Bom Dia, deputado. Quais foram os assuntos já debatidos por essa frente parlamentar e qual a importância dessa reativação e ampliação da malha ferroviária no Estado do Rio de Janeiro? Nós tivemos aqui na Assembleia uma CPI que apurou toda a operação desastrosa do transporte de passageiros, a impopular supervia. E após isso nós verificamos que havia um abandono também muito grande nos transportes de cargas. Então instalamos essa frente parlamentar que tem duas vertentes, transporte de trens de passageiros e o transporte de cargas também por trem, que é uma logística extremamente importante, onde nós somos, nesse caso específico, o Estado mais atrasado do sudeste. Então temos discutido esses temas, trazido personagens importantes sobre esses temas do Poder Executivo e fizemos diversas emendas no orçamento para motivar a Secretaria de Transporte a fazer estudos de viabilidade sobre diversos trechos. Nós selecionamos sete trechos, dos quais o mais importante é a Estrada de Ferro 118, que vem do Espírito Santo, passa pelo Porto do Açú, passa pelo Convergem e vem até Ambaí, na nossa Baixada Fluminense. Se um dia a gente conseguir implantar essa ferrovia de carga, que também pode ser utilizada para passageiros, nós estaremos dando um grande passo de integração do nosso estrado e diminuindo muito o transporte de carga por caminhões. Esse é um dos objetivos da nossa frente. Deputado, a reunião que começa daqui a pouquinho, às 10 horas, aqui na LERJ, qual será o tema debatido nessa reunião? Bom, serão dois temas. O primeiro é que no ano de 2023, a gente se dedicou às discussões da frente, especificamente sobre transporte de carga por trem. E agora também entraremos com uma discussão também sobre transporte de passageiros. Por quê? Porque a supervia vai muito mal, a concessionária quer entregar a gestão, a concessão, e o Estado até agora se quedou inerte. Então, precisamos aprofundar isso, porque essa foi uma das sugestões da CPI. Romper esse contrato, fazer a nova solicitação, o Estado assumir a operação provisoriamente. Mas também queremos dar continuidade à discussão do transporte de carga, tentando cogitar um ofício para o ministro do transporte em relação à Estrada de Ferro 118, que já consta do nosso orçamento. Mas também temos que ver a questão do tombamento, porque já foi feita, da Estrada de Ferro Leopoldina, especificamente da estação, porque queremos deixar vivo o trecho, pelo menos Leopoldina-São Cristóvão, para não morrer a hipótese do transporte ferroviário de passageiros nesse trecho. Obrigado pela participação, deputado. Lembrando que às 10 horas essa reunião começa, e mais informações do que foi discutido você acompanha ao longo da programação da TV Alerj. Voltamos com você, Putira. Obrigada, Paulo Vitor. Daqui a pouco eu te chamo de novo. Bom, e vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. Sete salas de apoio à amamentação acabam de ser inauguradas na região central do Rio e vão dar suporte e orientação sobre aleitamento para as futuras mamães. As salas estão localizadas nos Centros Municipais de Saúde do Rio Cumprido, de São Cristóvão e de Santo Cristo, além das clínicas da família do Caju, do Caxambi, de Benfica e da Cidade Nova. Não é necessário agendamento prévio. Esses mesmos espaços também recebem doação de leite humano, que é distribuído para os bancos de leite das maternidades municipais. A Supervia já está operando com novos horários. A programação, os intervalos e seus a mais foram atualizados como parte de um plano contínuo para ampliar a disponibilidade de viagens e reduzir a espera. Esta nova programação, elaborada com base em estudos de demanda, vai atender a um número maior de passageiros nos horários de pico. O principal impacto positivo para o passageiro é na oferta de mais viagens diretas no trecho Central do Brasil, Saracuruna, sem necessidade de transferência na Estação Gramacho, em horários pela manhã e à tarde. Para conferir os horários e intervalos na nova grade, a Supervia orienta que os passageiros usem a ferramenta Planeje Sua Viagem, no aplicativo e no site da concessionária. Em caso de dúvidas, podem contactar a Central de Atendimento pelo número 0800-726-9494. O dia 1º de abril, hoje, é popularmente conhecido como o dia da mentira. Mas por que as pessoas mentem? Essa é uma boa questão para se pensar. Como e por que as pessoas mentem? Seja no trabalho, relacionamento ou amizades, a mentira está sempre presente em nossas vidas. Como lidar com a mentira? Quem explica é a neuropsicóloga Marcela Bianca. As pessoas podem mentir por uma variedade de razões que podem variar, desde o desejo de evitar consequências desairadáveis, até a tentativa de impressionar alguém. E eu vou dar algumas ideias do motivo do que as pessoas podem mentir. Autopreservação. Muitas vezes, as pessoas, elas mentem para evitar punição ou algum desconfronto ou até mesmo proteger a própria imagem. Por exemplo, alguém pode mentir sobre cometer um erro no trabalho para evitar ser demitido ou pode mentir também sobre os seus hábitos pessoais para evitar julgamentos sociais. Outro motivo pode ser algum benefício pessoal. As pessoas também podem mentir para obter vantagens pessoais, como um ganho financeiro, oportunidades de carreira ou até status social. Isso pode incluir exagerar algumas habilidades, conquistas ou experiências para poder impressionar as pessoas. E também temos a opção de proteger os outros. Já viu aquelas pessoas que muitas vezes mentem para proteger o sentimento de outras pessoas ou até mesmo para evitar causar algum prejuízo, desconforto para o outro como um todo. Isso pode envolver mentiras piedosas ou até meias-verdades. Mas nós temos também o objetivo, muita gente acaba mentindo para mudar a percepção. Que elas podem mentir para criar alguma imagem idealizadora de si mesmo ou para influenciar a forma como são percebidas. Normalmente isso acontece nos contextos pessoais e profissionais, onde a pessoa quer ser vista de uma maneira específica. Muitas pessoas também podem mentir para evitar conflito. A mentira pode ser usada como uma estratégia para evitar conflitos, discussões desagradáveis, como por exemplo alguém mentir sobre concordar com uma opinião ou decisão para evitar confronto com algum colega de trabalho ou com um membro da família. E também temos pela pressão social. Em alguns contextos, como grupos sociais, culturais específicos, pode ter uma pressão de uma conformidade ou para manter uma certa aparência, enfim. Então as pessoas acabam mentindo para evitar essa pressão social e isso pode levar as pessoas a mentir para se encaixar ou evitar de serem excluídas. É importante a gente observar que independente da razão pelas quais as pessoas podem mentir, podem ser complexas e variadas e nem sempre são motivos por más intenções. A gente tem que entender que a honestidade, a transparência, ela sempre deve ser valorizada nas relações tanto pessoais quanto profissionais e as mentiras, elas podem trazer consequências de longo prazo. E a Comissão Especial da Indústria Naval aqui da LERJ vai ter o funcionamento prorrogado por mais de 90 dias. A nossa equipe conversou com a deputada Célia Jordão, que preside esse grupo. Eu criei no ano de 2021 para fomentar essa indústria que é fundamental para o estado do Rio de Janeiro, um estado que tem o maior número de estaleiros brasileiros aqui instalados e na minha cidade, em Angra do Geis, o Brasfeus, que quando eu iniciei o trabalho tinha cerca de 600 trabalhadores e hoje já passa de 6 mil. São 6 mil empregos, mais de 6 mil empregos. Então, essa indústria que fala da construção, da manutenção, da reciclagem, ela é fundamental para o nosso estado do Rio de Janeiro, que tem uma costa belíssima e também para a política estadual da economia do mar, uma lei que é de minha autoria. Então, eu fico muito feliz em poder estar falando para vocês da importância da renovação desse prazo dos trabalhos da Comissão Especial da Indústria Naval Offshore Petróleo e Gás, visando a revitalização do setor e novas oportunidades de emprego e geração de renda. Bom, e com a chegada do outono, as alergias, principalmente aquelas de pele, começam a atormentar a vida de muita gente. Como fazer para evitar esses problemas? Eu vou chamar novamente aqui o repórter Paulo Vitor Viviani, que está com uma dermatologista, né, Paulo Vitor? E vai nos ajudar, vai dar umas dicas de como a gente pode se prevenir. Paulo Vitor? É isso, Potira. Mudou a estação, mudou o clima, também mudou a temperatura, né? Quem vai tirar essas dúvidas sobre os cuidados com a pele é a dermatologista Ana Caroline. Bom dia, Ana. Quais são esses principais cuidados com a chegada dessa nova estação? Então, opte sempre por tomar banhos mais rápidos, mais curtos e menos quentes. Abusem óleos corporais, evite tirar toda a oleosidade da pele, deixe a oleosidade mais natural da pele para evitar esse ressecamento. Quem tem algum tipo de alergia com essa mudança de estação, também pode agravar um pouquinho essa alergia? Sim. Com a mudança da estação, com o tempo mais frio, a gente costuma ficar mais em casa fechada, em ambiente mais fechado. Então, acaba favorecendo a circulação do vírus respiratório. Portanto, use umidificadores dentro de casa, não deixe as janelas fechadas, as portas fechadas, deixe sempre a casa muito arejada. E pode usar e abusar do spray nasal ou até seringa nasal mesmo para lavagem do nariz. Obrigado, Ana Caroline. As dicas aí de quem entende do assunto para ter os cuidados necessários com a pele nessa mudança de temperatura, nessa mudança de estação. Voltamos com você, Putira. Obrigada, Paulo Vitor, pelas dicas. Bom, e o ponto de apoio na rua, que é chamado de Parque Carioca, chegou ao Maracanã para fazer acolhimento de pessoas em situação de rua. A estrutura da Secretaria Municipal de Saúde tem funcionamento 24 horas. Permanentemente de portas abertas, conta com espaço para acolhimento, hidratação, lavanderia, corte de cabelo e barba, além de postos de saúde e emissão de documentos. O ponto de apoio na rua faz parte do programa Seguir em Frente, uma série de ações para garantir a saída permanente da situação de rua. Lançado em dezembro do ano passado, o programa já promoveu mais de 2.800 acolhimentos. O espaço fica na Avenida Bartolomeu Gusmão, 1001, no Maracanã. Bom, o Bom Dia Alerj fica por aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, da sua região, é só acessar o nosso e-mail, tvalerj.rj.gov.br. Eu vou te esperar amanhã às 9 horas da manhã. Até lá e um ótimo dia para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho